Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família Mais uma oração da madrugada se inicia, e se inicia debaixo das promessas do Senhor Se você chegou nessa oração, crendo na sua vitória, fique até o final Porque Deus vai fazer grandes coisas por você Essa oração da madrugada é uma oração toda especial Onde Deus vai operar o milagre, onde Deus vai entregar uma resposta na sua vida Basta ter fé, basta acreditar em Deus Porque essa oração da madrugada vai abençoar você e a sua família Não importa onde você está ouvindo essa oração Não importa onde você está fazendo essa oração Mas saiba que o lugar que você estiver, Deus vai estar abençoando Se é dentro da sua casa, o Senhor vai estar abençoando o seu lar Se é dentro do seu trabalho, Deus vai estar abençoando dentro do seu trabalho Ei, a bênção do Senhor não vai chegar só na sua vida Não vai chegar só pra você Mas sim, vai chegar pra todos da tua família Vai chegar pra todos que estão perto de você Porque Deus ama você, Deus ama a sua família Deus ama o seu marido, Deus ama a sua esposa Deus ama os seus filhos, Deus ama você de maneira sobrenatural Não dá ouvido porque o povo está dizendo, porque as pessoas estão dizendo de você Não importa que a pessoa está falando de você Não importa que a sociedade está falando da sua família Mas sim, o que importa é que Deus conhece o seu coração Sim, o que importa é que Deus conhece a sua estrutura Deus sabe da sua sinceridade Já deixa seus pedidos de oração aqui nos comentários Deixa aqui nos comentários seus pedidos de oração Que eu vou estar orando no Senhor Gente, já compartilha essa oração Compartilha essa oração com alguém Pra outras pessoas serem abençoadas Compartilha E antes de estarmos orando, quero deixar uma palavra Lá em Hebreus 11, versículo 6 Olha, todos nós que aproximamos de Deus Nós temos que ter fé Em Hebreus vai dizer isso Porque sem fé é impossível agradar a Deus Sem fé não tem como agradar ao Pai Sem fé não tem como receber algo da parte do Senhor Como é que eu e você vamos receber a nossa vitória Se eu e você estamos duvidando Se eu e você estamos murmurando Se eu e você estamos dizendo que não vai dar certo Não adianta Temos que ter fé Temos que acreditar Porque só Deus que pode entregar a nossa vitória Só Deus que pode entregar a cura Só Deus que pode abrir porta Só Ele que pode fazer Sabe por causa de quê? Porque Ele é o dono de tudo Ele é o Criador Você está pedindo pro Criador Você está pedindo pra alguém que criou tudo Ele conhece tudo Ele sabe de tudo Ele não erra Ele não falha Ei, confia no Senhor Possa que as pessoas estão dizendo pra você Que você não vai conseguir Possa que as pessoas estão olhando pra você Dizendo Esse projeto vai fracassar Mas o que importa é que Deus colocou no seu coração O que importa é que Deus falou com você Esse projeto que está dentro de você Foi o Senhor que colocou dentro de você Foi o Senhor que gerou dentro de você Mas tem que ter fé Tem que acreditar Tem que depositar toda a fé As pessoas que ela vivencia milagre É porque ela tem fé Elias orou naquele monte E perante os profetas de Baal Elias recebeu a providência de Deus O que aconteceu? Desceu o fogo do céu E consumiu todo o holocausto Sabe por causa de que? Porque Elias tinha fé Naquele Deus que ele servia Ele tinha certeza Que se ele orasse O fogo ia descer do céu E nessa madrugada de oração Não vai ser diferente Se você orar com fé Se você orar determinado Se você orar determinada No seu milagre E pode ter certeza Que algo vai acontecer na sua vida Aquilo que você está em busca Aquilo que você está lutando Eu não sei o que você está lutando Para conseguir Se é uma porta de emprego Se é uma casa própria Eu não sei dos seus projetos Mas pode ter certeza Que tudo aquilo Que você tem buscado da parte do Senhor Vai se concretizar na sua vida O Senhor vai entregar nas suas mãos Basta você acreditar Basta você permanecer Basta você ter fé Basta você acreditar E saber Que o próximo dia As próximas horas O milagre vai chegar na sua vida O milagre vai acontecer Não são as minhas palavras Mas sim as palavras do Senhor São a Bíblia que fala Ei, não duvide Daquilo que Deus possa fazer Na sua vida Não duvida Da obra que Deus possa fazer Na sua vida Não Porque Deus não é filho do homem Para que se minta E nem que para E se arrependa Deus jamais vai se arrepender Daquilo que Ele prometeu Para você Porque se Ele prometeu É porque Ele tinha para a sua vida Amém Vamos estar orando Mas já quero pedir para você Se inscrever aqui no canal Tenha oração diariamente Tenha orações poderosas Orações abençoadas Se inscreva aqui no canal E já ativa esse sininho Para ser notificado Ativa esse sininho E deixa aquele like Deixa aquele like Vamos estar orando Amantíssimo Deus Eterno Pai Nós se colocamos Em Tua presença Senhor Nesse momento De oração Para Te glorificar Para Te agradecer Porque o Senhor Meu Pai É um Deus fiel Em todo tempo Em todo tempo O Senhor é Deus Senhor Quantas pessoas Que nesse momento Estão em cima De uma cama Senhor Pai Quantas pessoas Que nesse momento Estão andando de muleta Estão na cadeira de roda Senhor Envia uma resposta Para essa pessoa Envia um milagre Para essa pessoa Envia uma providência Para essa casa Envia uma providência Para essa família Meu Pai Senhor Só o Senhor Que pode operar Só o Senhor Que pode fazer Meu Deus Só o Senhor O Pai Que pode concretizar A Tua obra Só o Senhor Meu Pai amado Que pode operar Meu Pai É um milagre O Senhor Meu Pai amado É um Deus Que vive E reina para sempre E o Seu nome Meu Pai É glorificado Entre as nações E as gerações Meu Pai Senhor Nós te exaltamos Nessa madrugada De oração Meu Pai Senhor Envia uma providência Divina Em nossas vidas Meu Pai Envia a cura Para essa pessoa Meu Pai Envia uma providência Na vida Na vida Na casa Na casa dessa pessoa Tem pessoas Que estão cramando Meu Pai Já não conseguem mais Ó Pai amado Orar Já não tem forças Mais para caminhar Meu Deus Ela já não consegue mais Ó Pai amado Se colocar em tua presença Senhor Pai Dê força A essa pessoa Meu Pai Pai O momento Que nós estamos vivendo É um momento de crise Senhor É um momento de crise mundial Mas o Senhor Meu Pai É um Deus Que abençoa Meu Pai Mesmo nos tempos Das crises O Senhor Meu Pai É um Deus Que prospera Meu Pai Mesmo no tempo Ó Pai De batalha Mesmo quando os dias Não são bem Ó Pai Mesmo quando os dias Não são favoráveis Senhor Mesmo quando as coisas Não vão bem Ó Pai Mas o Senhor Que garante a vitória O Senhor Meu Pai É o que garante o milagre O Senhor Meu Pai É o que salva Ó Pai O Senhor Meu Pai É o que muda Meu Pai O homem O Senhor Meu Pai É um Deus de nós, ó Pai, o Senhor, meu Pai é um Deus que cuida do seu povo, Pai aonde essa oração, meu Pai, chegar ó Pai, que essa casa ó Pai, venha a ser abençoado, aonde que essa oração chegar, eu não sei, meu Pai se vai ser no hospital, se vai ser dentro do lado dessa pessoa, se vai ser no local de trabalho, se vai ser na rua, eu não sei se vai ser na faculdade, mas eu sei, ó Pai que aonde essa oração entrar, meu Deus, vai haver uma benção do Senhor vai haver uma prosperidade vai haver uma paz do Espírito Santo, vai haver meu Pai, uma resposta do Senhor ó Pai, Senhor, afasta meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti repreenda toda ansiedade, repreenda todo olho grande, repreenda toda macumbaria, meu Pai, obra feita, ó Pai vai repreendendo toda obra de inveja meu Pai, lança por terra, ó Pai, repreenda toda a fúria do inimigo repreenda toda a fúria do adversário repreenda toda toda a fúria, ó Pai, do inimigo de nossas amas, ó Pai, e sela a nossa vitória, e sela o nosso milagre, e sela a nossa benção, ó Pai, Senhor confirma a obra, ó Pai, do Espírito Santo em nossas vidas meu Pai, nós queremos ser cheio mais da Tua presença, nós queremos cada dia mais, ó Pai, se colocar em Tua posição, mas só o Senhor meu Pai amado que pode nos sustentar só o Senhor que pode renovar a nossa força, só o Senhor meu Pai que pode operar o milagre só o Senhor meu Pai amado que pode fazer, meu Pai, em nossas vidas mais ninguém pode fazer, ó Pai por nós, mais ninguém pode cuidar de nós, ó Pai, não existe outro salvador, não existe outro rei, meu Pai, no Seu Senhor Pai, quantas pessoas estão sofrendo com a depressão quantas pessoas estão sofrendo com a ansiedade quantas pessoas estão sofrendo com a crise do pânico, quantas pessoas estão sofrendo da coluna, ó Pai da astrose, de rinite, de senusite, ó Pai quantas pessoas estão precisando de uma cura estão sofrendo com câncer, ó Pai mas o Senhor meu Pai é um Deus de cura o Senhor meu Pai é um Deus de resposta o Senhor meu Pai é um Deus do impossível o Senhor meu Pai é um Deus que faz, ó Pai o Senhor meu Pai é um Deus que opera o Senhor meu Pai é um Deus que concretiza a Tua obra, o Senhor meu Pai é um Deus que concretiza o Teu milagre O Senhor, meu Pai, é um Deus que concretiza, meu Pai, em nossas vidas Tudo aquilo que o Senhor tem, ó Pai Senhor, vai confirmando, ó Pai, a nossa vitória Afasta todo o mal de nossas vidas Afasta todo o mal de nossa casa Afasta a doença, ó Pai Afasta toda palavra ao contrário E envia a bênção do céu Envia, meu Pai, providência divina Envia, meu Pai, providência, ó Pai amado Que venha alegrar o nosso coração, ó Pai O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã, ó Pai Nessa madrugada de oração Quantas pessoas estão chorando na Tua presença Quantas pessoas, ó Pai, que estão chorando Ó Pai, que estão clamando, ó Pai Por algo da Tua parte, Senhor Ouve a oração da Tua igreja Ouve a oração do Teu povo Ouve a oração do Teu Filho E confirma a nossa vitória Em nome de Jesus Cristo Tem oração aqui na tela final Tem uma oração passando aqui na tela final Clique nessa oração Pra ser abençoado por Deus Que Deus te abençoe poderosamente O que Deus te abençoe poderosamente?